Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje trazendo uma diquinha que vale milhões, gente! Eu vou ensinar pra vocês a fazer o pompomzinho bigode usando pompom de metro, tá? Usando esse pompomzinho aqui, a gente vai tá montando esse pompomzinho bigode que fica super fofo, dá pra você decorar, colocar em faixinha, bico de pato, tiara, né? Fazer o que você preferir, né? Decorar aqui com pedraria, com pérola, com aplique, tá? Aqui eu fiz, ó, na faixinha, decorei essas faixinhas aqui, ó, olha que fofos que ficaram, né? Fazendo com esse pompomzinho aqui, tá? Espero que vocês gostem. Se você não for inscrito aí no meu canal, te convido a se inscrever, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Siga lá o meu Instagram, que é o arroba Mimos da Cacalaços, e vamos lá, passo a passo de hoje. Então, pessoal, pra montar esse pompomzinho bigode, né, vou tá utilizando esse pompom que você encontra no metro, tá? Aqui eu tenho ele na cor vermelha, você vai encontrar ele de várias cores aí, tá? E aí, eu vou usar aqui um pedacinho de feltro com cinco centímetros, com a largura de um centímetro, tá? Eu coloquei a largura de uma fitinha, tá bom? Eu gostaria desse tamanho de cinco centímetros, mas você pode fazer menor, você pode fazer maior também, tá? E é super fácil, tá? Vou usar aqui a cola quente. Aí, aqui eu passo um pouquinho da cola quente pra pra gente dar início. E eu colo aqui, ó. Tá? Então, gente, ficando assim, ó, o início, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar a volta nesse feltro com o pompom, a gente vai vir aqui e voltar. Super facinho, bem rápido, tá? Então, aqui, ó, eu passo uma colinha quente, vou passando aos pouquinhos, tá? Se você preferir, você pode tá usando a cola de silicone, mas a cola quente é bem mais rápido e adere super bem, tá? O feltro aqui, com esse pompomzinho, adere super bem, tá? E aqui é só ir passando, ó, não tem segredo. Alinhando aqui bem direitinho, ó, na bordinha do feltro e o pompom. Ó, fizemos a primeira fileirinha, tá vendo? Primeira fileirinha ficou pronta, agora a gente vai cobrir esse restante aqui, tá? Agora, só você vir aqui, ó, e fazer a voltinha. Assim, tá? Então, pegou aqui, passa a colinha e faz a volta. E agora, é só terminar aqui, você vai arrumando aqui pra cola não pegar nesse pompomzinho que você já colou. Agora, é só você vir, ó, e ir passando a cola, tá? Chegando aqui, ó, na ponta, a gente vai cortar agora, né? Ó, chegou aqui, eu venho aqui e corto, tá? Marquei aqui. Cortei. E finalizo. Opa. Então, olha isso, como é que fica super fofinho, tá? O nosso pompom bigode tá prontinho. Como eu falei, vocês podem fazer de vários tamanhos. Aqui vocês podem aplicar na faixinha, no bico de pato, na tiara, como você preferir, tá? Decorar aqui da forma que você preferir, com pedraria, né? Esses aqui eu fiz na faixinha, coloquei algumas pérolas extras, as florzinhas imprensadas. Aqui no canal eu já até ensinei como é que eu montei essas faixinhas aqui, tá? Então, gente, super fácil. Se você gostou aí do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais!